E agora a favela virou jogo, moleque na viela, era maior pipoco, mudou de vida e mudou de jogo, caiu de cá no rap, fez maior estudo Salve aí fiotada, beleza? Então o G2 aqui ó, começando, passando pra desejar um feliz 2021 a gente não tinha gravado por causa devido a câmera, que a gente tava sem câmera né Mas graças a Deus o suporte da GoPro é foda demais, a gente tá aqui em Brasília, no BSB, a gente vai gravar um making of do clipe do Dan Lelis Aí, onde a gente tá, né? Olha os monstros aqui E a gente vai entrar já, você viu a blusa minha né? De marinha do papai Aí, daquele modelo, a gente já parou ali em Planaltina Olha o tamanho dos bicudão Você que tão frio, você tá doido Aí Então bora hein Já deixa o like aí, comenta, compartilha, se quiser ver mais vídeos assim Já deixa o like, comenta, compartilha, que é nóis que manda E segue nosso patrocinador aí embaixo, aí tá todos os links aí, galera que precisar, todos os serviços É nóis que manda hein, beleza? Então é isso aí, fiotado, aí ó Lagozinho hoje Com chuva, mas nós vai gravar daquele modelo Olha que visão Hotelzinho ali, pá Aí, fiotado, nós já pegamos a braba aqui Olha quem tá aqui O Batera de Silva E aí, G2, cadê lá? Hoje o rolê é diferente, né, cadê lá? Uai, pois é, nossa amigão Dan convidou nós aí pra gravação desse videoclipo aí Vamos vir participar, né, cadê lá? Lançamos a lancha já Da Q-modelo Olha aí Sonzeira ali A braba lá Na Bahia de Submarino, o que que lá é? Submarino, avião Foguete espacial, o que que lá? Tem gravos lá, G2, olha lá É, ali tem uns caras pretos, olha lá Então é isso aí, fiotado Ando começando já daquele modelo Os vlogszão E agradecer a vocês aí, beleza? A galera que mandou mensagem aí durante É... Durante Minha ausência, que eu não tava postando vídeo Tá de boa, firmão, beleza? Então Vai acompanhando aí, hein? E é isso aí Nossa, eu já vim trajadão hoje, ó Popalho aqui no modelão E é isso aí, hein? É nóis que manda, hein, fiote? É nóis que manda Já segue nossos patrocinadores aí Da 2021, começou daquele modelão Cês viu, hein? E quem quiser Que a gente divulgue sua marca Pode chamar no direct lá do Instagram Beleza? E é nóis, tamo junto Bora! Aí, fioteado Tá na etapa o modelão Já, ó o pentinho dele Tá igual Tá igual o pastor, menino Só faltou uma calça Um sapatinho Aí, a brava aqui Já tá daqui O modelo Dando o grau Então é isso aí, fioteado Tá organizando aqui Já parou de chover E é isso aí Agora ainda vai descer lá Aí vocês vêm Imbora, hein? Aqui tem som, menino Aqui tem som de uma saveira Cê tá doido Ó o tanto de cara preto aqui Só no teto Só na lateral Ó o Zeta ali Cê tá doido Moço, agora fica encabulado Foi o que cê quis Cê quer o quê? É um submarino, né? E é isso aí, galera Parou de chover Moço, tava uma chuva mais cedo aqui Que cê tá aí doido Agora Agora vai dar uma estabilizada E é isso aí Ó a visão Ó a danada descendo Ó a danada descendo aí Bora, hein? Quem quiser fechar a lancha Fala com o brabo aí, ó Alô, grau, não é não? Alô, grau Isso aí, Brasília aqui no lago Aí Tamo junto E o bicho tá calibrado Aqui Hoje tá meio fraco Mas pode vir amanhã Que o bicho pega Cê tá doido Aí, fiota Isso aqui é o deus, ó Esse é o meu E é isso aí Bora, hein? Vai estar organizando aqui já Bora descer Moço, nós tá com moral mesmo Fala aí Tá com moral O cara tá mexendo a empresa Logral Mais um digno Olha isso Então bora, hein? Obrigado Então é esse aí, fiota Nós já tá indo já Pequeno modelão Agora o sal tá de moer, viu? Bora, vambora Aí, cadelão Aí, G2 Vambora, hein? Aqui é modelo Aí, pra quem não conhece A ponte Tá aí, ó Agora esse que vai estar lotado de lancha, hein? O salzinho favoreceu E é esse aí Já deixa o like aí, fiota Já deixa o like aí, comenta e compartilha É lá isso que manda, hein? Você tá doido Só ovelha aqui é modelão E aí, galera aí já Ainda vai encostar nas outras lanchas ali, ó Aí, pra vocês verem E vai ser pipoca, hein? Então Já deixa o like, comenta e compartilha Que é nóis que manda, hein, fiota Começando 2021 daquele modelão E um bora, hein? De novo, tapa na câmera E é isso aí Galera aqui já, ó E um bora, hein? Começando 2021 daquele modelo Do jeito que vocês gostam Trunks Aguardando o Danãe chegar aqui Aí, fiota, do jeito que tá aqui já, ó Ah, fã maria Bora, hein? Aí A galera tá gravando aí em cima Tá rolando a lei já, ó Vai se ligando Aí Aí Cara congestionando aqui Até aqui Até aqui tem acidente E aí, cabelão E aí, cabelão Você tá doido, mano? Até que vai dar um lugar pra nós aqui Aí Ah, moleque Bora, cadelagem Olha o tamanho É isso aí, piotada É aí Bora, hein Então é isso aí, piotada Bora Já deu, hein Rapaz, olha o tamanho desse cachorro Aqui tá longe agora Lá não vai Dá pra filmar direito, não Mas é isso aí, piotada Um rolezão Daquele jeito Virar aqui pra luz aqui, ó Então Já deixa o like Comenta, compartilha Que é nóis que manda Se quiser mais vídeos assim Já deixa o like E é nóis Bora